Metro? Nemo pra todo Mexi bicho, não? Mexi bicho de Tuyala Música Oh, eu lembro de esses bairros, eu lembro de esses bairros Ah, é o local? Lembra que eles dizem que eles dizem? Sim Eles dizem eles antes, eles dizem eles Quem é que eles dizem eles? Quem é que eles dizem eles? Eles dizem eles? Oi 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 O que é isso? O que é isso? Então, estamos aqui em Albuera É isso o lugar que propôs de Dwayne Cancianta Então, vamos voltar a Riana para o 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 Wow! Wow! Cottage Wow! 950 Oh! Ah! 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 Meda nga di yun! So si ate, nure mo po dmope untad to. Kung magkukusay, maenjoy ko riyan din yun. Iaanip pa naman ang mga anong ayayun. Eagle, Philippine Eagle. Wow! Where you go? Way through! Turkey! It's a bunker! Up here! Say hi! Faster! 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 Bit it, bit, bit! Faster! Slow! 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 Water! Slow! E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi.